Então gente, aconteceu uma coisa inusitada O Heitor simplesmente matou um Churras na minha frente E é isso Não preciso dar desculpa Bruno, não deu sorte Bruno Eu juro pra vocês, o Heitor, ó O Heitor matou um Churras na minha frente e depois teve um VIP Eu vi o VIP acontecendo Foi depois, o Heitor matou uma coisa e o VIP Eu tô no terreno, mano, teve draft lá e teve metamor